olá gente bem vindos a mais um vídeo tá e hoje um videozinho com um assunto um pouco mais sério tá de um ocorrido que aconteceu comigo agora no começo do mês de fevereiro tá é eu tô gravando esse vídeo mais como um desabafo né certo modo e também como um aviso tá para você assim como eu que gosta de plantas que viaja de ônibus tá bom então fica aí como um aviso para você para que essa situação que aconteceu comigo não aconteça com você tá você não seja pego de surpresa assim como eu fui pego tá bom então gente é como vocês viram aí no título é uma coisa assim triste né querendo ou não foi uma perca muito grande né tanto economicamente como de conteúdo para o canal né como de quantidade de espécies aqui no jardim então assim foram percas de vários modos tá que ocorreu comigo então eu vou contar para vocês agora basicamente o que ocorreu tá como ocorreu e né o desfecho de tudo isso daí tá então vou contar assim a história mais ou menos resumida tá não vou falar assim tão explorar tanto mas eu acredito que vai dar para vocês compreenderem bem o meu ponto tá e tudo que ocorreu como vocês sabem tá e caso não não tenham sabido tá eu estava em são paulo mais uma vez agora no começo de fevereiro né no caso eu cheguei lá no final de janeiro para o começo de fevereiro tá eu estava lá para ir para um casamento tá no casamento da minha prima que ocorreu no dia 3 de fevereiro e eu cheguei lá por volta do dia 27 de janeiro então cheguei uma semana antes do casamento tá e é um dos meus planos além de visitar a capital mais um pouco né querendo ou não também foi uma algo né que eu planejei e que eu fiz né muito que bem foi comprar mais algumas plantinhas para trazer aqui para o meu jardim e também para gravar conteúdo para vocês tá e um dos meus objetivos né de comprar plantas no caso é comprar plantas baratas né ou seja economizar em plantas no caso como eu fiz a última vez né como eu mostrei para vocês e falei o lugar que basicamente né eu comprei é na loja chamada so de mate né que é uma loja que vende assim vários tipos de material tá de material de construção a planta produto de jardim terra ferramentas então a loja assim bem completa tá e essa loja eles tem plantas né e eles fazem muitas vezes é saudão dessas plantas né as plantas que vão ficando feia que vai cair no folha muitas vezes que já morreu né eles juntam tudo ali e fazem bota fora né queima né de estoque então é tem promoções muito boas né e que dá pra gente assim economizar muito né que fui e foi isso que eu fiz eu comecei primeiro comprando né na so de mate tá uma bromélia da floração amarela tá essa bromélia ela tava bem bonita ela não tava nem promoção tipo de planta morrendo tá assim tava na promoção de planta morrendo mas a planta em si tava muito bem então ela tava com preço muito reduzido mas a planta em si estava completamente viva tá então aproveitei e comprei essa primeira planta que foi essa bromélia essa planta ela foi 19,90 tá e o preço original dela lá na loja se eu não me tava por 35 era 40 reais então assim podem ver que tava um preço muito bom depois dessa planta eu comprei uma begônia maculata tá também por 19,90 já essa begônia maculata tava um pouco mais feia tá também não tava morta mas ela tava bem mais feinha era um vaso um pouco maior que esse e tinha se eu não me engano era duas horas três hastes nesse vaso e tava por 19,90 o preço dela lá tá é normalmente se eu não me engano girava em torno de 45 a 50 reais então assim tava bem salgada e o preço tava muito bom depois disso eu comprei uma orquídea ossidium eu nunca tinha ouvido falar nessa orquídea tá também essa orquídea estava na nessa parte de oferta é essa orquídea tava na parte de oferta porque a floração dela já tinha secado tinha completamente secado a planta em si tava totalmente verde não tava apodrecida não tava morta tá tava normal a planta estava vivíssima e ela tava por 13 ou era por 13,90 ou era 12,90 então tava um preço assim muito bom e se eu me engano o preço normal dela era 30 ou 40 reais então ó como vocês podem ver né a promoção dessa loja aí são muito boas aí eu comprei essas três plantinhas né me empolguei e antes de eu vim embora tá eu vim embora no dia 7 de fevereiro tá nesse mesmo dia eu fui olhar lá o que tinha de promoção e fiz uma mega compra nesse dia tá essa compra que eu fiz nesse dia nesse dia me rendeu uns cinquenta e três reais tá no questão de valor de planta que foram uma violeta uma cala uma um ciclame uma uma deixa eu ver se eu lembro é uma cala uma violeta um ciclame e três begônias tá ao mais caro dessas plantas foi a cala que tava por 10 reais tá agora 10 reais era 11,90 e antes custava 45 reais então preço muito bom tá e as outras plantas giraram em torno de 4 a 6 reais tá então foram seis plantas tá que eu comprei em um dia só e antes disso eu fui no ceagesp que foi uma correria muito grande gente eu fui na noite anterior ao ceagesp eu fiz uma programação nesse dia para ir e voltar tudo no mesmo dia antes da paralisação dos trens tá que paralisa por volta de uma da manhã então eu tive que correr para pegar a planta que eu queria e voltar no último trem para cidade onde eu estava então eu corri muito nesse dia atrás dessa planta que foi uma orquídea bambu tá eu comprei um orquídea bambu no ceagesp essa orquídea bambu ela tava num vaso de plástico grande aquele plástico mole sabe próprio para muda de jardim e custou 15 reais tá ela tava bem grandona tá o que eu acho que dava na minha altura tá de tão grande que ela tava obviamente que eu cortei ela cortei bem baixo né porque ela ia reprotar tudo de novo então eu optei de fazer isso daí e eu trouxe tudo numa sacola grande tá de retornável né coloquei elas todas dentro de uma sacola e foi lindamente né para rodoviária para vir embora o meu baque ocorreu quando eu estava próximo embarcar eu era um dos primeiros da fila o rapaz olhou minha passagem olhou para as plantas embaixo primeiramente ele perguntou se eram de plástico obviamente que eu disse que não e naquele momento ele me disse que eu não poderia embarcar com as plantas por uma questão de fiscalização ou seja que não podia embarcar com o planta naquele momento assim eu fiquei tipo não sei eu não fiquei com raiva não fiquei triste eu fiquei tipo deu aquele baque sabe eu fiquei pensando nossa está acontecendo comigo mesmo eu fiquei primeiramente desesperado né eu fiquei assim aí agora o que eu faço eu tentei ligar a minha tia que eu tava na casa dessa tia né hospedado perguntei se ela poderia ir lá na rodoviária e resgatar minhas plantas né para ficar com ela ela disse que não poderia aí naquele momento porque era horário de pico né então assim seria muito difícil ela tá se deslocando né e infelizmente o rapaz que estava lá lá né auxiliando na nas malas ele disse que poderia ficar com as plantas mas só poderia ficar até o horário dele né que era em torno das 11 horas da noite no caso o meu ônibus saía quatro e meia da tarde tá quatro horas né mas quatro e meia mais ou menos ele já tava saindo então não teve jeito eu tive que deixar com esse rapaz as plantas né obviamente eu deixei com ele e também a falei né se caso ninguém fosse atrás da planta ele poderia ou jogar fora ou ficar com elas né obviamente que se possível o melhor seria ele ficar com elas né porque querendo ou não foi um dinheiro gasto ali né e pelo menos outra pessoa cuidando né podendo cuidar das plantas pelo menos me deixaria feliz né de certo modo para não desperdiçar e simplesmente por lixo né ali uns cento e vinte reais de planta então gente assim fico alerta tá para vocês que forem viajar tá e assim como eu gosto de plantas que é assim eu não vou dizer que é uma coisa legal tá mas assim de certo modo leve escondido tá obviamente que pode acontecer de vocês o ônibus ser fiscalizado né acontecer uma fiscalização ali seja do imbama seja da ntt que a agência nacional de transporte terrestre está e também pode acabar sendo multado né se for descoberto né mas assim dentro disso daí que eu descobri gente assim eu digo pra vocês que eu não sabia tá eu fui totalmente inocente eu não sabia que não podia transportar planta eu já tinha transportado plantas duas vezes tá a primeira vez eu transportei com o motorista vendo ele praticamente não ligou para isso foi no março do ano passado ano retrasado ano passado no caso e a outra vez eu trouxe plantas meio que escondido meio que sem querer né eram plantas pequenas e eu trouxe tudo uma sacola fechada e não dava pra ver que era planta ali então assim eu meio que trouxe na inocência das duas vezes né a primeira vez foi autorizado e a segunda vez foi meio que escondido ali sem querer então assim eu digo pra vocês que é você pode tentar fazer isso né como eu tô dizendo né e na base do escondido eu particularmente dizendo pra vocês com toda sinceridade eu não vou mais comprar planta quando eu vou viajar pra capital né porque querendo ou não posso estar virado pra lua nesse dia né e pegar um ônibus que pega alguma fiscalização e eu posso me dar mal então assim infelizmente esse meu sonho de trazer plantas é é é plantas baratas né da capital infelizmente se encerrou aqui obviamente não vou desistir de trazer tudo qualquer coisa da capital né eu vou continuar trazendo vasos né substrato outras coisas eu vou trazer sim porque lá tem coisas baratas que dá pra trazer né se ninguém encher meu saco então assim eu pretendo trazer outros materiais aqui para o jardim mas infelizmente plantas é eu não vou mais trazer né para evitar problemas para mim principalmente então infelizmente eu não vou trazer foi uma perca muito grande viram aí que foram em torno de sete plantas que eu perdi de uma vez só já comecei a recuperar né como vocês podem ver nessa beconia maculata aqui eu comprei aqui na minha cidade tá ela foi 15 reais tá gente foi bem baratinha foi 15 reais comprei no mercado aqui que traz plantas de vez em quando ele traz e coloca nesses preços bem baixos então eu já consegui recuperar já consegui comprar uma planta que eu queria muito né e que era muito cara então aos poucos aí eu vou recuperando essas plantas que eu perdi tá obviamente que vou comprar com preços mais altos né querendo ou não porque vem com vem de um lugar muito distante então as pessoas querendo ou não que revendem tem que ter seu ganho em cima disso né então né aos poucos aí vão recuperando tá gente mas foi uma coisa assim que me deixou muito triste eu fiquei bem chateado né mas que não teve o que fazer tá gente então fica esse alerta aí para vocês tá o vídeo de hoje foi um pouco mais pesado mas espero muito que tenham gostado desse assunto um pouco mais sério deixa o like tá que isso me ajuda bastante se inscreva no canal se não for inscrito tá comenta aqui embaixo também se você já teve alguma experiência parecida com isso tá é que eu ficarei muito feliz está lendo tá e também se sento mal também vamos é como eu posso dizer assim vamos é desabafar um pouquinho aqui nos comentários também tá então deixa aqui nos comentários também se já aconteceu uma coisa parecida com vocês tá bom e muito obrigado tá muitos beijos e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau